Quatro horas da manhã Quero a boiada bonita É quando o vaqueiro grita Me chamaram pra cantar Aqui dentro do salão Pra todo prestar atenção No lugar que eu chegar Agradeço ao Guará O convite a mim foi feito Aceitei com muito espero Noto da satisfação Quatro horas da manhã Quero a boiada bonita É quando o vaqueiro grita Oh, 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 oh Na iota e na manhã já deu um ovo Oh, 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 oh Na iota e na manhã já deu um ovo Oh, 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 oh Na iota e na manhã já deu um ovo Bata palma minha gente Para animar o cocão Já passou o São João São Pedro está na porta Santana já vem disposta Para enfeitar o festejo Cantando com medo e medo Que é uma coisa toda linda Quatro horas da manhã Quero a boiada bonita É quando o vaqueiro grita Oh, 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 oh É Manoel, é Manoel Mas eu vou falar de um velho pra quem eu tiro o chapéu, Manoel É Manoel, é Manoel Mas eu vou falar de um velho pra quem eu tiro o chapéu, Manoel É Manoel, é Manoel É Manoel, é Manoel Bata uma palma, por favor, para o velho Manoel A quem me deu meu valor, a quem foi que me ensinou Fazer coco de repente, pra mostrar pra essa gente Não compre o meu papel, mas eu vou falar de um velho pra quem eu tiro o chapéu É Manoel, é Manoel Mas eu vou falar de um velho pra quem eu tiro o chapéu, Manoel É Manoel, é Manoel É Manoel É Manoel É Manoel É Manoel Você que gol Fazer coma por favor, a quem foi de um Manoel Que cumpriu o seu valor, foi ele quem me ensinou Fazer coco de repente Vou mostrar pra essa gente Vou cumprir o meu papel Mas eu vou falar de um velho Pra quem eu tiro o chapéu É, Manuel É, Manuel Mas eu vou falar de um velho Pra quem eu tiro o chapéu É, Manuel É, Manuel É, Manuel Agradecer ao coco dos Guarais Obrigado, obrigado, Guga Obrigado, Anete Vou ter disponibilizado o lugar Obrigado ao coco do Guarais pelo convite Obrigado a minha amiga Mônica Muito agradecido, muito agradecido Vamos embora Adeus, minha iaia Adeus 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 Eu vou embora Eu vou embora Minha gente Minha hora é chegada Vou terminando o meu coco Pois já tá de madrugada Adeus 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 O meu coco eu vou parar Eu já tô ficando louco Eu já tô ficando louco Eu já tô é quase louco Aqui dentro do salão Quero muita animação O coco é terra aleia Quando canta na sereia Eu não quero mais parar Adeus 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 Eu vou embora Minha gente Minha hora é chegada Vou terminando o meu coco Pois já vai na madrugada Adeus 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 Minha 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 É o Combo do Guará, é o Combo do Guará! É o Pouco de Guará 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 Oi! Obrigado, Pai Sandro, muito obrigado de coração Obrigada